econômica. Tanto é que o governo anterior do prefeito Vladimir Azevedo e o atual do nosso prefeito Galileu tiveram que publicar o decreto de calamidade financeira, o que aconteceu pela primeira vez na história de Divinópolis. Divinópolis é uma cidade que os empresários estão custando a se manter. O setor siderúrgico só não evaporou do mapa porque, para a nossa sorte, temos a siderúrgica Gerdau. A alteração, vereador doutor Delano, do valor venal dos imóveis irá refletir de forma direta no grande aumento do valor do IPTU de dezenas de comércio em Divinópolis. Os comerciantes e empresários estão custando a pagar os salários e ainda terão que aguentar uma sobrecarga no imposto municipal. Temos que deixar claro, vereador José Luiz, que os imóveis do centro de Divinópolis, que têm os aluguéis no mesmo patamar da Vieira Soto, no Rio de Janeiro, em Ipanema, estão na mão de no máximo dez pessoas. E quem vai arcar com o IPTU absurdo, mais de 500% de aumento no centro da cidade, são os locatários, são os coitados que estão ali lutando para e não encher as latinhas. Na minha vida pública, sempre defendi os mais pobres. Todo mundo sabe disso na cidade. Mas também, doutor Delano, mas também nunca deixei descoberto o apoio a todos aqueles que são empresários produtores. Sempre entendi que os empresários sempre são a locomotiva que puxam os vagões do desenvolvimento. Por isso, não tenho vergonha de dizer que sou legítimo, talvez o maior representante dos empresários de Divinópolis, porque através do desenvolvimento consegui ajudar milhares de famílias vulneráveis economicamente. Uma das últimas a meu convite, nós convidamos a BRZ para se instalar aqui em Divinópolis, eu e o meu amigo Carioca, e hoje está aí o déficit habitacional diminuído através do programa Minha Casa Minha Vida, através das maiores e melhores construtoras humanas de Divinópolis, a BRZ. O vereador Marcos Vinícius sabe quando solicitamos para que fizesse socialmente essa praça aqui, prontamente a BRZ o fez. Prefeito Galileu Machado, escute a voz da Câmara, escute a voz dos representantes do povo, retire este projeto de pauta. Faço um apelo a vossa senhoria, que é tão sensível ao sentimento do povo. O senhor tem três anos de mandato, temos muito chão pela frente, vamos votar este projeto em março. Assumo o compromisso, assumo o compromisso com o senhor de ser um voto aqui em prol da colocação em matéria, em votação desta matéria do IPTU, em março. O tempo é o senhor da razão. Diz o ditado, o tempo será fundamental para que possamos construir um projeto de consenso. Muitas das vezes, damos um passo para trás, para dar dois passos para frente. Assim também fez o presidente da República, Michel Temer, que ao perceber que poderia viabilizar um projeto de consenso a respeito das mudanças na Previdência, ouviu a orientação dos líderes partidários e adiou a apreciação do projeto da nova Previdência para fevereiro. Faço aqui o mesmo, senhor prefeito. Ouça os líderes partidários que têm insistentemente pedido o adiamento da votação do projeto que trata da alteração venal dos imóveis. Diversas são as entidades da iniciativa privada e da sociedade civil organizada que estão lhe implorando para que discuta essa matéria no próximo ano. Estamos a uma semana do novo ano. Portanto, após o recesso, teremos 28 dias até março. É o que estamos lhe implorando... Mais dois minutos, senhor presidente. É o que estamos lhe implorando, meu querido prefeito Galileu. Adie essa votação do IPTU para o mês de março e Divinópolis terá a ganhar com um projeto de consenso. Que adianta aumentar os valores se muitos não terão a condição de pagar e ficarão inadimplentes com a Prefeitura. Aliás, a inadimplência com o IPTU pode aumentar de forma recorde e todo o esforço da arrecadação em 2018 irá por água abaixo. Encerro, caros amigos e amigas, com a esperança de que o prefeito Galileu Machado será sensível ao pedido de vários vereadores desta Câmara para que não vote este projeto este ano. Espero sinceramente que até o final desta reunião seja enviado um comunicado do senhor prefeito atendendo o nosso pleito para construirmos um projeto de consenso em 2018. Agradeço as manifestações de carinho que recebi no Natal. Aproveito para desejar um ano de muita saúde e sucesso para todos em 2018. Que a paz de Deus reine em todos os lares. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado. Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador escrito, o vereador Doutor Delano. Obrigado. 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 Obrigado.